Opa pessoal, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como conseguir a skin do Geraldão, lembrando que é só pra quem tem o passe e você vai precisar completar algumas missões, tá? Então se você vier aqui, já tá disponível pra gente a página 1 das missões. Vale lembrar aqui que a página 2 vai sair daqui 21 dias, na verdade 20 dias e 23 horas, tá? Então vai ter um novo estilo aí chegando pra gente daqui 21 dias. Enquanto isso, vamos tá completando aqui a página 1, vou mostrar pra vocês como completar tudo. Então pra dar início eu vou começar com a recompensa que mais chamou atenção aqui, que é o gesto e é faça gestos na sala do trono da cidadela. Então é só você cair lá na cidadela e você tem que cair exatamente aonde tem um trono. Então você vai entrar pela fenda ali e vai cair diretamente aonde tem o trono. Eu fiz exatamente em cima do trono pra ter certeza que não ia falhar e aí já contou pra mim quando eu saí da partida, eu já recebi aí o gesto certinho. Então a primeira missão é isso, só você cair nessa parte aqui e fazer um gesto e você já vai tá completando. Vamos lá pra próxima missão que é derrotar um chefe. Nessa missão você vai lá na cidadela, vai ter o chefe lá, o eterno, e é só você derrotar ele. Você não necessariamente precisa dar o último golpe, só dar um tiro nele, causar algum dano e esperar que ele acabe sendo eliminado. A próxima missão é causar dano com armas corpo a corpo a oponentes. Tem que causar 500 de dano. Pode assustar você causar esse 500 de dano, mas é bem tranquilo. Vá na equipe Tumulto e procure alguns jogadores ali que estão mais fáceis pra vocês estarem causando dano. Mesmo se ele tiver com 12, alguma arma na mão, eles sempre vão ficar em choque porque eles não estão preparados pra tomar a picaretada. E você consegue tá pegando vários e vários danos causados ali com a sua picareta e consegue tá completando em uma única partida. Temos ainda a missão de concluir caçadas. Precisamos concluir 3 caçadas. Essa daqui é só você jogar várias partidas aí. Indrotais das caçadas. Não necessariamente você precisa eliminar a sua caça, tá? Pode ser outro jogador também, não tem problema. Tô deixando pra vocês o mapinha aí onde vocês podem tá encontrando aí as caçadas espalhadas pelo mapa. E a última missão é pra gente ativar otimizadores em diferentes partidas. Mas antes disso, antes de eu completar essa missão, se você puder ir na loja de itens e colocar minha tag ZHalo, vai tá ajudando demais. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo e eu espero também que se vocês puderem tá me ajudando aí, vai ser muito bom. Então é simplesmente isso. Você vai em diferentes partidas, precisa jogar 5 partidas e tá ativando o otimizador. Com essa última missão a gente libera o Geraldão. E no fim galera, é isso. Estamos aqui com a skin. A skin tá muito bonita, acho que é uma das melhores aí do passe. Eu gostei bastante aí, vou tá utilizando bastante. E é bem facinho pra você tá conseguindo. Lembrando que você precisa do passe de batalha.